O Mercosul completou 30 anos de criação e para marcar a data foi apresentado o Estatuto da Cidadania. O presidente Jair Bolsonaro defendeu a modernização do bloco. No evento virtual que marcou os 30 anos do Mercosul, um vídeo lembrou os primeiros países que assinaram o Tratado de Assunção. Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. De lá para cá, o número de integrantes aumentou. Cresceu também o comércio entre os países, se multiplicando 10 vezes. Os negócios com o mundo chegaram a 500 bilhões de dólares. O Mercosul já é a quinta economia do planeta, representa 30% do PIB mundial. Na videoconferência, o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, que é quem preside o bloco no momento, falou sobre a importância de uma agenda comum para o Mercosul e a inserção global com políticas conjuntas. E para marcar o aniversário do acordo, foi apresentado o Estatuto da Cidadania do Mercosul para os países membros, hoje Brasil, Argentina, Chile, Paraguai, Bolívia e Uruguai. O documento apresenta direitos e benefícios comuns a todos. Trabalhar pela integração para melhorar a vida dos habitantes. Esse é o objetivo do Estatuto da Cidadania do Mercosul, que trata de assuntos como circulação, residência, cooperação, emprego e educação. Temas que vão impactar a vida de mais de 300 milhões de habitantes dos países do bloco. O intuito é alcançar o desenvolvimento sustentável e a inclusão social. Para o presidente do Paraguai, o desafio agora e dos próximos anos será a consolidação desse documento para trazer uma identidade comum para o Mercosul. Que compila em um único documento os direitos e oportunidades que assistem ao cidadão do Mercosul. O presidente Jair Bolsonaro discursou na cerimônia. Defendemos a modernização do bloco, com a atualização da tarifa externa comum como parte central do processo de recuperação de nosso dinamismo. Por esse motivo, o Brasil gostaria de destacar a importância da reunião extraordinária que nossos ministros vão realizar em abril, para tomar decisões sobre a agenda e modalidades das negociações externas do Mercosul e em matéria de revisão da tarifa externa comum.